No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o poder total do Haki do Rei no One Piece Minecraft E também lutei contra o Kaido, o Yoko mais poderoso de todos Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de One Piece E rapaz, eita preula Mas enfim, o que foi Malu? Não, não fiquei pulando nada Ah, é que tipo a minha fruta, nossa mano, ia ter um momento lá ele agora rapaziada Só que não vai ter um momento lá ele não A sua fruta o que? Nada, nada, não vai ter um momento lá ele, não vai ter um momento lá ele, para de me zoar Enfim galera, os objetivos de hoje vai ser uns objetivos muito difíceis Porque eu quero simplesmente fazer o Haki do Rei imbuído, o avançado E no caso, pra fazer o Haki do Rei avançado, que é o imbuído É esse Haki do Rei aqui, ó Tenho que combinar o meu Haki do Rei e fazer vários despertaços do Haki do Rei Mano, e por que você tá tentando me bater, Malu? Só pra descontar, toma Tô suando, não sou do cara na água não, né? Não Vai, beleza Então rapaziada, pra eu fazer o Haki do Rei imbuído Eu preciso fazer o total de oito fragmentos de Haki do Rei Aqui no meu baú, se eu não me engano, eu acho que eu devo ter dois despertados do Haki do Rei Aqui ó, eu tenho dois despertados do Haki do Rei E eu consigo fazer mais três Ou seja, eu tenho o total de cinco fragmentos Haki Mas mesmo assim, ainda falta mais três E uma forma de eu tá conseguindo fazer esses três fragmentos Haki É com alguns cartazes de procurado Porque eu tenho algum baú aqui, se eu não me engano Que tem vários cartazes de procurado Que no caso, é esse daqui E nesse baú, tem vários personagens que dropam fragmentos Haki Que nem tem esse Luffy de um ano Tem o Luffy normal e até mesmo o Shanks E eu acho que é... Ó, Malu, você falou que tem um? Eu tenho um aqui, ó Cadê? Qual você tem? É do Lau Ah, pode colocar aqui, ó Tem um Lau aqui também Nossa, tem quatro Laus, Malu Meu Deus, imagina É, é muito Lau Mas assim, Malu Então, a gente vai ter que derrotar pelo menos Pelo menos Pra gente conseguir os fragmentos de Haki Esses três Lufs Udala É, Malu Vai ser um trabalho difícil É Luffy pra caramba É, Luffy pra caramba Só que assim, rapaziada Vai ser um bom teste, né Até porque eu despertei a minha raça E ainda não tive uma luta digna E eu também despertei a minha fruta da Uta Tanto que agora o meu armor musical Antes ele dava 20 de Nameige Agora ele tá dando simplesmente 35 de Nameige Ou seja, eu tô muito mais poderoso Pela primeira vez, Malu Eu vou estar testando esse poder Fora que a Malu tem o Nico, né, Malu? Que isso? Ah, eu tenho mesmo E sabia que é a mais forte? É, diz a lenda do One Piece Que tipo, a fruta mais forte é a do Luffy Mas eu arrisco a dizer que a da Uta É a mais poderosa, tá ligado? Porque tipo Olha o tamanho da minha mão Olha o tamanho da minha espada Entendeu? Entendeu? E assim A fruta da Uta Ninguém consegue derrotar sozinho Só com várias pessoas E, Malu Tá pronta pra enfrentar o Luffy de One? Oxi, tá mais que pronta, filho Então demorou Venha Luffy de One Esse Luffy aqui é muito poderoso Deixa eu ver o dano que eu dou Não, deu bater nele Deixa eu ver o dano que eu dou aqui no Luffy de One Nossa, Malu É um dano até que favorável Porque tipo Com apenas, eu acho que, dois hits Eu já tirei uma parcela aqui da força dele Eu tô vendo, mano Não, dá força não Dá vida, né? Não, pode assistir Você confia no seu companheiro Não demorou então, Malu Se você estiver sofrendo aí, eu te ajudo Ô, Malu Sofrendo só por amor, Malu Agora fiquei no Luffy Não vai dar não Beleza, vamos chegar aqui, ó Solta o haki do rei Galera, vocês vão ver o quão poderoso Vai ficar a minha fruta da Uta Se eu fazer o haki do rei imbuído Mas deixa eu derrotar esse Luffy aqui E por algum motivo Eu acho que ele tá mirando na Malu E nem tá me batendo E por que o Luffy tá segurando a espada do Zoro? E o Crazy nem me perguntou Se eu tava perto Agora eu tô dormindo aqui Ah, é pra você descansar, Malu Mas assim O Luffy não consegue nem me bater Porque, tipo, ele tá usando espada E espada contra a fruta da Uta É simplesmente, tipo, inútil, Malu Porque se ele dá uma espadada Olha isso O meu escudo simplesmente segura, ó Vou mostrar aqui, ó Vem, Luffy, dá a espada Aí, ó Isso segura Tipo Ele tá focando em mim, esse safado É, ele tá focando em você Ah, agora ele me deu um daninho Mas você viu que espada é totalmente inútil Contra a minha fruta, Malu? Eu tô vendo, velho Você é muito forte Então, mas peraí Deixa eu derrotar aqui esse Luffy rapidão Fragmentos Haki Esse Luffy vai me dropar É, e de fato Você não precisa da minha ajuda Ah, não precisa nada, pô O pai tá on Topa as loirinhas, né? Para com isso, Malu Já falei O ex-M7 tá casado Enfim, deixa eu derrotar esse Luffy aqui Ó, Malu Ele já tá aqui com um pouquinho do pouquinho da vida Ele tirou, tipo, apenas, acho que 50 de vida meu Então não foi nada de dano E prontinho Derrotei o Luffy É, GG Deixa eu ver o drop Nossa, tava até fazendo uma pipoca aqui Nossa, Malu Você não acredita O quê? O Luffy? Não O Luffy normal dropa mais que o de um ano É, sério? É, ele dropou apenas dois fragmentos E tipo, o Luffy normal dropa nove Ah, mano, então A gente vai ter que Não, peraí A gente vai ter que derrotar outro Luffy, sim, né? Outro Luffy? A gente vai ter que derrotar mais dois Luffy E no mínimo uns três chances Mas os normais? É, os normais Vai ser bem fácil Aí a gente consegue mais fragmentos É, vai ser de boa Então como o meu caminho seria longo E eu tinha que percorrer tudo isso Eu comecei a derrotar todos os Luffy Até porque eu precisava de muitos fragmentos de Haki E esse foi o resultado Nossa, rapaziada Quase morri Mas deu certo Eu consegui derrotar esses últimos dois Shanks Ali dentro de uma casa Foi arriscado Mas eu consegui E ao total eu consegui mais de um pack de fragmentos aqui Eu consegui um pack e 18 E também consegui muitos point ups Eu consegui mais de um pack de point ups E também de XP Isso é bem bom Mas eu vou fazer o que logo importa, né? Aqui no caso Nossa, eu consegui fazer mais nove Despertar do Haki do Rei Maluzinha, isso daqui é muito bom Porque eu preciso apenas de mais três Aí fica cinco Porque quando você for fazer o seu A gente só precisar fazer mais, tipo, três também Nossa, mas demorou, hein, Malu? Foi suado isso aí Não, não Demorou muito, né? Demorou muito Mas beleza Vamos fazer aqui os fragmentos aqui, ó Fiz um Fiz dois E prontinho, Malu Fiz três Se liga Se liga na força do Haki do Rei Deixa eu ver Então quer dizer que aqueles jovens garotos e homens estão nessa ilha de frente? Bom saber Então se liga, Malu Olha o Haki do Rei mais poderoso de todos Toma E se eu simplesmente pegar a Ioro na mão A Ioro, Malu E também usar esse Haki aqui, ó O Haki do armamento A Ioro aumenta muito o dano E também Olha, olha isso Com esse daqui Mano, eu vou ficar ainda mais forte, Malu Eu vou ficar ainda mais forte Porque eu vou pegar esse meu Haki do armamento E vou simplesmente fazer aqui, ó O Haki do armamento avançado Que aí desse jeito eu tenho o Haki do armamento Ryu E agora sim Irmã É, agora sim Estou muito forte, Malu Tipo Nossa, mano, não tem como, velho Ninguém tanca É, eu tô com praticamente o segundo Haki do Rei mais forte em toda a minha mão Eu tô praticamente invencível, cara Nossa, Malu É, mano, então Tecnicamente, se a gente lutasse Não, se a gente lutasse Não, não tem por que a gente lutar, Malu A gente é parceiro, cara Não, mas é um exemplo Ó, ó, ó Ó o que se faz com parceiro, ó Ó, tá vendo aqui? Ó Uma florzinha É, então É, então, é isso que parceiro faz com parceiro Mano, fica pra você também, ó Você É um cara de coelho, mano Tem que ir de cavalo Nossa, tá vendo, né? Brincadeira, brincadeira É, galera Então é aqui que vocês realmente estão? Tá, vamos ver essa voz, Malu Ali, ó Nossa, esse bicho que feio Você é um vampiro? Eu? Irmão Você ia ganhar no concurso da feiura, hein? Você viu, Malu? Ele é feio Tá, mas pelo que eu tô vendo Você é pirata também O que você quer conosco, meu parceiro? Ah, eu não sou um pirata normal Eu sou um Yonkou Só pra você saber Ah, a gente também é Yonkou O que é um Yonkou? É um pirata com rabo? Toma aí seu rabo Malu, você é Yonkou também, mano? Ah, tá Yonkou é quem é os donos dos mares, cara Ao total são quatro Yonkous Então tem nós três aqui Volta Mas aqui, é... Eu vim aqui só pra acabar com a graça de vocês nesse mundo Porque quem vai ser o rei dos piratas vai ser eu, né? Ô, Malu Esse cara aí Feio desse jeito Querendo ser o rei dos piratas? É, mano Eu acho que não vou... É, eu tenho certeza Ah, não, Malu Ele vem aqui na nossa casa e quer atacar nós? Perfeito pra eu testar meu poder Pode deixar isso comigo, Malu Toma Pode bater Então você vai explodir Calma, Malu Vou soltar até meus soldados Pode deixar, Malu Que eu luto com ele Beleza Vai Eu não vou nem precisar lutar, meu parceiro Eu vou deixar só meus soldados Chega aqui, chega aqui Pode falar que meus soldados estão lá Por que que ele tem no rabo? Por que... O que? Ele acabou com todos os soldados, Malu Meu Deus É a fruta dele Eu vou fugir Malu, pode deixar que eu cuido dele, Malu Toma Ai, meu Deus Tá bom, tá bom Eu vou usar todo meu poder agora Ah, bom saber, então Usa seu poder Isso deixa eu deixar aqui você no chão Pra não me atrapalhar Ah, esse hackzinho aí, meu parceiro Se liga Eu vou soltar o meu hack nele Pode soltar Nossa, Malu Ele se tornou um dragãozão, cara Meu Deus Toma, Dragon Fire Ele tem a fruta que você tinha Ele tem a dragon Só que tá despertada Beleza Que incrível Quer dizer, não é incrível Não, incrível é Essa batalha vai ser mais difícil Malu, ele tá indo atrás de você, Malu Calma Nossa, e pior que ele é forte, Malu Ai O dano dele é favorável Ah, é o que veremos Nem é dragão Esse aí parece mais uma minhoca É, é uma minhoca Sai fora, minhoca Tá falando isso aí, idoso Que idoso o quê? Ela tá... É o nevô Nossa Foca em mim, parceiro Vamos em você Você é mais fraco Que mais fraco Ah, eu sou mais fraco Malu, eu vou derrotar ele, Malu Ih, te chamou de mais fraco Olha o mais fraco aí, Malu Olha o mais fraco aí Foi derrotado em dois minutos Deu lutando a sério Ai, essa minhoca, viu? Então, Malu Só que assim Eu acho que a gente vai ter que se mudar, tá? Por quê? Porque, ó Pra quem não tá entendendo nada Primeiramente Vem a Marinha aqui na nossa base E isso apareceu lá no vídeo da Malu Se vocês não assistiram Tá no comentário aqui fixado E agora No meu vídeo Veio simplesmente o Yoko, Malu Então quer dizer que, tipo A gente deve estar procurado Deixa eu ver a sua recompensa Você tá com 300 mil de recompensa? Você tá com 800 mil de recompensa Nossa, Malu 31 mil Você tem a versão que você tá quase com 1 Você tá com quase 1 milhão Eu acho que o problema é eu, Malu A gente vai ter que se mudar, cara Porque se não De novo A gente vai ter que se mudar de novo Vai continuar vindo pessoas atrás de nós Então a gente vai ter que ficar mais forte Você nunca é bom em números, né? Você sempre erra Ah, cara Eu sou youtuber Não matemático, mano Eu já falei Eu não gosto de matemática Mas assim, Malu A gente vai ter que comprar, então Uma casa nova E quando a gente chegar nessa casa nova A gente tem que estar no mínimo No mínimo No nível 90 Porque senão Meu Deus A gente não sobrevive Sabe o que eu acho que chegou a hora? Ah Acho que chegou a hora Da gente ir atrás do One Piece A gente vai ter que ir atrás do One Piece E aí A gente vai ter que ir atrás do One Piece